Como o Natal é gostoso, né? A gente tá com essa promoção tão bacana aqui no Falando Nisso, você pode mandar uma cartinha pra gente. E se nós conseguimos, a gente vai realizar o seu sonho de Natal. E hoje, uma querida amiga minha vai conseguir realizar aqui pelo Falando Nisso, o sonho do Rian Henrique da Silva Araújo. Né isso mesmo? Tudo bem, Astrid? Tudo jóia. Astrid é nossa parceira aqui da Band. Ela tá aqui com a gente já há um tempão, né? No Vale Shop, é diretora lá. Pode tirar mais perto aqui, minha linda? Pode tirar. E vai ajudar a gente a realizar o sonho do Rian, que é esse cara aqui. Rian. Oi, Rian. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo com você, cara? Você tá sabendo o que você quer aqui ou não? Bicicleta é uma de sexta. Uma de sexta? Será que eu vou falar de sexta? Tem que ser a de sexta. Quem escreveu essa cartinha? Foi eu. Foi? Como que foi que você ficou sabendo a promoção? Tava vendo o programa? Eu sempre acompanho, desde o ano passado, eu sou fã do Falando Nisso. Adoro mesmo, de coração. Ai, que bom. Ai, eu resolvi escrever. Seu nome mesmo, perdão? Meu nome é Michele. Michele. Aí o Rian ficou pedindo pra você uma bicicleta esse ano. Isso, ele queria, porque o pai dele tinha prometido pra ele que o sonho dele era uma bicicletinha. E o pai dele prometeu que ia dar uma bicicletinha pra ele. Será que a gente conseguiu, Rian? Né, Rian? O que você acha? Será? Você acha que sim? Vamos ver, então. Cadê a Camilinha com a bicicleta pra trazer pra gente? Vai lá pegar. Não, vem trazer pra gente Camilinha toda vergonha. Faz aqui, ó. Vai lá pegar sua bicicleta aqui. Vai lá, Rian. Vai lá pegar pra mostrar pro pessoal de casa. Vai lá. Traz aqui pra gente. Já vem andando já, né? Olha, desde já quero agradecer você, Astrid. Eu que agradeço. Que lindo o coração, né? Realmente, Astrid foi super assim. Aí, gostou? Olha só. Ligamos pra Astrid e ela já quis ajudar. Obrigado. Eu que agradeço, agradeço falando nisso. Nós somos todos band, né? É, mas isso é uma satisfação. E obrigado por curtir a gente também, viu, Michele? Eu agradeço, viu? Você gostou? Tornar esse sonho do meu menino em realidade. Não, é legal você de poder participar, de acompanhar e participar e ver que isso é real, né? É, ó, ele deu bem coisa. Participou e ele ganhou. Você gostou? Tá feliz? Vai andar bastante? Só, só tem que comprar o capacete pra ele também andar com segurança, né? Dá um beijo aqui, minha linda. Muito obrigada, viu? Obrigado você, viu? Obrigado de coração, Astrid. Obrigado você, viu? Vocês, hein? Eu sou muito fã da Astrid, né, gente? Eu sou. Cara, aproveite bastante, hein? Pode ser andando. Vai andando pra lá. Vai, vamos. Mostra pro pessoal de casa. Vai andando. Só cuidado pra não passar por cima do pé do cinegrafista aqui, ó. Tchau. Foi a... Tchau, minha linda. Obrigado, viu? Parabéns, viu, Rian? Quer dar uma volta? Dá uma volta aí, ó. Por aqui, por aqui. Vem. Que bom, né? Natal é muito bom. Ah, deixa eu dar pra você. Ria, vem aqui, rapidinho. Esqueci aqui, Bubo. Olha só. Mandar um abração pro pessoal da Band Vale FM, também Sabor Chocolate, que tá dando aqui esse presentinho pra você, ó, saborear. Tá bom, Ria? Parabéns, cara. Até mais. Obrigada, Ria. Obrigado. Obrigado vocês, viu? Natal é muito bom, né? Isso é muito importante no Natal. Sábado às 11h30, você também vai ver uma coisa muito legal no República, tá bom? Que a gente vai ajudar um rapaz que é muito gente boa também no Natal. Vamos conversar aqui e falar sobre as coisas não muito boas do Natal, né, Cecília? Porque, infelizmente, a gente faz a cesta de Natal. Comprou aqui o peru, o tender, e de repente viu que ele foi descongelado e tá estragado. Você vai no supermercado e você viu que ele tá estragado. O que eu posso fazer? Todo tipo de compra, especialmente nessa época, deve ter todos os seus tickets guardados. Ainda que na correria a gente costuma fazer as compras e guardar em qualquer lugar, tenha todos os comprovantes das compras. Volte ao supermercado, peça um ou outro. Se estiver estragado, denuncie a vigilância sanitária. Faça um contato também com o fabricante, o fornecedor do produto. Ligue para a ouvidoria desse fabricante e peça o seu dinheiro de volta ou um ou outro em condições de validade e de consumo. Tem que tomar muito cuidado nessa época com os consumos. O ruim é que às vezes a pessoa só vai abrir no dia que vai fazer, né? Aí fica esse transtorno todo. Mas por isso tem que ter o ticket de comprovante de compra. Tem que guardar, né? Isso, isso. Olha, comprou o peru um mês atrás? Guarda então o cupom fiscal, tá bom? Senão vai dar problema pra você. Tem gente na linha? Alô? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? Eu não gostaria de me relevar. Ah, tudo bem. Pode ficar em segredo, então. Então, eu queria saber com a doutora, porque eu tenho um vizinho que todo santo dia ele coloca o carro dele em cima da minha calçada. E justamente em cima do cano de água, encanamento. Eu já conversei com ele, já falei com ele, mas é mesmo assim, ele tem dois carros. Só que tem o seguinte, ele tira um, coloca em cima da minha calçada e volta de guardar na garagem. Ali fica o dia todo. Entendi, é, tá mais ligado pra esse lado também, que nem o nosso querido amigo fez uma pergunta, tá mais ligado a questão de vizinhança, não tá muito ligado ao PROCON, né? Isso, mas é importante que ela faça contato com, né, na cidade que ela mora, com o setor de trânsito, porque realmente estacionar na calçada não pode, é uma irregularidade. Tem que ligar pro marromzinho. Isso, isso, pra pedir, é, pra que tome as devidas providências. Entendi, então ó, fica a dica pra você, né, o Gessé, lembrei do nome dele, ó, depois de meia hora eu lembrei, o Gessé também fez uma pergunta parecida. Vamos dar então as dicas pro pessoal nesse final de ano, o mais importante pra não ter dor de cabeça, como consumidor. Isso, é, primeiro, né, Lucas, que a gente, é, pedindo que o, as pessoas já estão recebendo o décimo terceiro, que façam a sua reserva com o décimo terceiro pra pagar as dívidas, sabendo que vai ter, é, despesas, como todo começo de ano, paga IPTU, IPVA, material escolar, então que o consumo seja consciente, sem muita pressa, com muita cautela, que em todos, é, primordial que em todas as compras se peça nota fiscal, que tenha garantia, que na, nos elétrons eletrônicos, se possível, faça o teste, veja o que está comprando, aquelas pessoas que viajaram, é, guardem todos os comprovantes daquilo que não foi, é, a oferta não foi exatamente, aquilo que não foi cumprido da forma que foi oferecido, e não tenha, é, receio de brigar pelos seus direitos, né, brigar pelos seus direitos não é uma coisa feia, não é uma coisa que você está extrapolando, é um direito, os propôs existem pra que isso seja exercido, é um exercício de cidadania, não é, então é a compra, sempre pedindo a nota fiscal. Eu acho que o direito do consumidor tinha que virar dever, sabe, o nosso direito deveria ser um dever, porque a gente paga por aquilo, né, Você falou de viagem, eu estava me lembrando, acontece de a gente viajar e nossa mala fica destruída, ainda mais em avião, né, que o pessoal pega a mala e joga mesmo. Eu posso recorrer de alguma forma pra isso? Sim, é, a maioria dos aeroportos, eles, existe um setor da aviação civil que você pode fazer o registro dessa ocorrência, então é uma ocorrência, como se fosse uma delegacia, você faz a sua ocorrência. Importante, então, quando você coloca os produtos na sua mala, que você tenha uma lista, né, daquilo que for de valor, você descreva, você tem a nota fiscal de tudo também, e pra que possa, inicialmente, falar com a empresa aérea, depois com o setor da aviação civil responsável por esse tipo de ocorrência, que tenha acontecido sim, não é, e que fique sempre cobrando, que não acontecendo a resolução, que procure o PROCON, o órgão em defesa do consumidor. Isso é bom também se a mala vier aberta, né, porque a gente treta algum cadeado e está o cadeado arrombado. Isso, isso, porque a partir do momento que o consumidor faz o seu check-in, a responsabilidade pela manutenção, vigilância, é tudo do aeroporto, da empresa aérea. A mala, eles estragam também, às vezes, a parte só de fora, às vezes, por dentro está perfeitinho, mas fica tudo ralado, fica tudo estragado. Aquele carinho, né, aquele extrato. A gente vai lá e paga caro pela mala e eles tratam. Tudo isso deve ser exercido, sabe, Lucas, as leis estão sendo criadas para todo tipo de situação, né, os juristas também têm trabalhado, então, o consumidor também deve fazer a sua parte, não deixar passar batido. Cecília, a gente já está terminando, infelizmente, mas olha só, o Loco deixou para mim aqui da Band Vale, para você e para mim, ó, um chocolatinho para adotar a nossa vida, é uma coisa boa, né? Muito obrigada, viu? Vou dividir com vocês aqui no estúdio, tá bom? Vou dividir. Que cara é essa, Renan? Eu vou dividir, você tem que ficar feliz, não? Triste. Pessoal, infelizmente, o nosso programa já está chegando ao fim. Obrigado, Cecília, por tirar as suas dúvidas. E amanhã a gente vai falar sobre o alcoolismo, ou para você também que abusa um pouquinho do álcool, sabe, no final de ano, toma vergonha na cara, viu? Porque isso não é muito bom, não. Então amanhã eu espero vocês com a Solange Moraes. Beijão, gente. E amanhã eu espero vocês com a Solange Moraes.